Então, mais algumas propriedades da esperança condicional, que são muito parecidas com as propriedades da esperança que a gente tinha visto antes. Então, basicamente, ela satisfaz a lei do estatístico inconsciente, a esperança de g de x dado y, também vai ser integral de g de x, f de x dado y, dx. Daí, aqui a gente tem uma outra propriedade interessante, que é uma espécie de caso particular aqui da lei do estatístico inconsciente, que a esperança de g de x vezes h de y dado y, isso vai dar igual a h de y, a esperança de g de x dado y. De forma mais geral, a gente também poderia escrever que, deixa eu passar aqui para a lousa, também a gente obteria que a esperança de g de x, y dado y, é o que vocês podem esperar pela lei do estatístico inconsciente, isso aqui vai dar integral da g de x, y zão, f de x dado y, dx. Então, é um caso mais forte aí da lei do estatístico inconsciente. Então, tem um, dois, e daí a terceira propriedade ali, que eu coloquei para a lei do estatístico inconsciente também. E daí tem essa terceira propriedade aqui, que a gente está vendo que a esperança condicional também é um operador linear. Então, se a gente fizer a esperança de m vezes x vezes n, mais um vetor v, dado y, zão, isso aqui vai dar m vezes a esperança de x dado y, zão, vezes n, mais v. E essa propriedade aqui da linearidade da esperança condicional, ela também é muito útil para resolver vários exercícios. Então, agora a gente vai ver um exercício que a gente pode usar, as propriedades que a gente viu até o momento. Então, o que está escrito aqui nesse exercício? n pessoas doam dinheiro a uma instituição, e seja x, y a quantidade de dinheiro doada pela pessoa i. Assuma que dado n, x, y são independentes com distribuição binária. binomial n, b, p, b. Então, x, y dado n, são independentes. E x, y binomial n, b, p, b. O que mais? A gente também assume que o n, o número de pessoas que estão doando, assume uma distribuição geométrica com parâmetro pg. E a gente define aí uma variável relatória t, que é o total de dinheiro doado. Então, t é a somatória até o número de pessoas que doaram, do x, y, que é a quantidade do dinheiro que elas doaram. E daí a gente gostaria de calcular a esperança do t. Então, como que a gente faz isso? Vamos para a lousa para a gente trabalhar em cima disso. É um exercício que pode parecer um pouco mais complicado, porque nota que tem tanto uma variável relatória aqui no índice da somatória, quanto variáveis relatórias que estão sendo somadas aqui. Então, como que a gente trabalha em cima disso? Basicamente, a gente pode usar a lei da esperança total primeiro. Então, a gente vai obter aqui a esperança da esperança de t dado n. E daí, o que é o t? Bem, a gente poderia escrever o t como sendo simplesmente então, agora, dado n, a gente pode tratar o n como sendo uma constante. E pela linearidade da esperança... Então, vamos substituir aqui. a gente vai ter aqui a esperança da esperança da somatória até n de x e dado n. E daí a gente sabe pela linearidade da esperança que a gente pode tirar essa somatória para fora. Então, isso aqui vai dar a somatória vai dar a esperança e nota que a gente só está podendo tirar lá para fora porque dado n o nzão é uma constante aqui também somatória em n da esperança esperança de x e dado n. E a esperança do x e dado n o x e é um abinomial nbpb. Então, a esperança dele vai dar simplesmente igual a esperança da soma em n da soma em n de nbpb. E a gente já está somando nbpb várias vezes. nbpb mais nbpb mais nbpb mais nbpb. n vezes, né? Então, isso aqui vai dar igual a esperança em n nbpb. E agora, isso aqui virou um problema de probabilidade 1. Vamos prosseguir para a próxima. A gente quer calcular a esperança de n vezes nbpb. E daí a gente observa que nb e pb são constantes. Então, pela linearidade da esperança, isso aqui vai dar nbpb. a esperança de n e n a gente viu que tem distribuição geométrica com o parâmetro pg. Então, isso aqui vai dar pelo que a gente viu em probabilidade 1 vai dar nbpb sobre pg. Então, a gente viu aqui algumas passagens-chave. Então, em primeiro lugar, a gente queria só calcular a esperança de t. E a gente viu que a esperança de t pela lei da esperança total a gente consegue colocá-la em função da esperança de t dado n. Daí a gente abriu a expressão para t aqui. E daí a gente notou que pela propriedade, como a esperança condicional também é um operador linear, a gente pode tirar a somatória para fora aqui. E nota que a somatória é fixa dado n. Ela é fixa em n. Então, a gente pode tirar ela para fora. E daí a gente usou simplesmente a esperança de uma binomial aqui, que é uma coisa que a gente viu em probabilidade 1. Fizemos que a soma de n termos iguais vai dar n vezes esses termos. E daí a gente usou o que é imuno exercício de probabilidade 1. E daí, simplesmente, a gente tirou a constante para fora e tirou a esperança geométrica aqui. Então, com isso, a gente completa as propriedades da esperança condicional que a gente ia ver nessa aula. No próximo vídeo, a gente vai ver alguns exercícios.